Eu vou falar um pouquinho enquanto isso, aí quando começar você me avisa. Porra! Nossa! A última coisa que eu tava percebendo, essa música aí da caverna é muito divertida. Sim, foi a mesma música da árvore lá, eu gosto. É isso, é porque não é uma música compensora, dos cavalos, dos cavalos, dos cavalos que pariu, é uma musiquinha legal. É? Tipo uma musiquinha de aventura de criança do final da tarde. É, bem por aí. Você já tá, ó. E eu deixei com o som. Ah, tá. É pra eu deixar gravando enquanto eu não começo. Eu não sabia o que você achou. Tá vendo eu te ajudando? Pronto. Minimizei o som. Tá de boa, sua live. Tá de boa, sua live. Tá de boa, sua live. Tá de boa. Sábado de manhã é um dia... é uma hora depois pra falar, viá. Vou procurar o post, né, porque... Uhum. Vou procurar o post, né, porque... Uhum. Paguei meio que contei na apresentação que eu falei que ia fazer. O que você fez? O que você fez? Eu melhorei um pouquinho a versão de vamos pegar as negras dos Paulo Ranges, né? E cantei com o meu colante sentai que não cabe mais em mim. Minha calça caiu no meio da apresentação. Foi massa. Que merda. Mas é engraçado, pelo menos. Só até foi meio divertido no meio da apresentação. Vou procurar a postagem. Minimizei uma range aqui que eu quero ler. Depois... E buscar um. Beleza. Como você vai ficar na visão? Eu estou um. Eu eee! Lá eu estou um. Uau! Eeeeee! Iiiiihá! Eu estou um sem os curmelas. Não vai ter iniciação do jogo não. Já estou aqui na tela de selecionar um personagem de K-Job. Comendo que meu do Ne. E já vai mudar. Para alguma coisa. Que provavelmente vai ser White Mage mesmo. Ah. Ah meu nariz. Sério. Mas longos dias e belas noites. Meu povo. E a povo. Eu estou comendo pão com mortabela. Bom dia. Vou adicionar a imagenzinha do jogo aqui. Já deve ter aparecido. E... Podemos né? Já podemos. Vamos lá matar o putinho. Eu vou botar a Ladrona Backward. Eu vi que o rem da sua live que você causa muito dano. Leva. O Dark Knight também. Já que Dark Soul pega atrás. Dark Soul não. Ou eu nunca vou lembrar mais o nome desse ataque. Soul Litter. Ah é o nome daquele desenho que eu não consigo assistir. Por que você não consegue assistir? Porque quando eu comecei a assistir. As duas pessoas que moravam comigo. Rapidão. Rapidão. Marcos iniciou. Foi na Fantasy 3. Serios. Ah tá. Ah tá. Sim. Quando eu fui assistir Soul Eater. Duas pessoas que moravam comigo. Inclusive minha digníssima. Esse cara acabavam falando desse desenho. Toda hora. Aí. Me enjoou. Eu abro o cadastro de barco. Foi. Uuuu. Rebeldes. Ai. Eu acho. Que a ferreira. Só aparece na cidade. Dos Dark Knight. Depois de Yorek. Imagina ai. Que desesperado. Que desesperado. É porque no guia não fala isso. Que porra desse guia mal feito. Que desesperado. Ai meu jogo bugou. De novo. Não. Acho que não. Eu espero que não. Deixa eu ver o que tem aqui de bom para comprar. Eu já tenho que comprar e eu shibou. Ah. Eu já comprei. Eu já comprei. 2 magias. Level 3. Eu acho que é de level 7. Tchau. Meu dinheiro. Eu vou pegar a Nautil. Enquanto você está enfrentando esse boss. Parece que saiu de um filme. Um filme B. Um filme B. Explorando. Zoio Sop faz um filme. Vou aproveitar e vou comprar magias. Vamos lá na Cidade das magias. Se eu lembrar onde fica a Cidade das magias. Lembrar. Lembrei onde fica? Fica lá no ponto dele. Oito ei o chat errado. Não faça o chat do Blood, por favor. Oi, Tueio. Cara, eu não tô com voz pra nada hoje. Na verdade, meu chat, não o chat do Blood. É. E eu nem corrigi. Presto nem pra isso. A não ser que você esteja vendo pelo celular e prefira a live do Marcos. Aí você pode ficar aí. Ah, do Blood. Ele tá no seu chat. Ah, é. A gente tá uma merda hoje. Mano, a gente tá muito joado. É o que tá muito joado de ficar com Deus. Tá. Não, porque eu tenho um certo brifado. Eu tô usando o E-Bunker, cara. Por falta de opção. É, cabrinho. Não, eu tô usando porque eu quero upar todos os jobs. Pegar todas as armas especiais. E eu vou criar a última classe que... Né? Né? Logo, em algum momento a gente vai passar por aquela classe 10. É porque a gente não pegou o Earth Crystal na live passada. Senão eu tinha deixado ela pra upar em off. Agora o Batuça que tá no seu chat. Vou mudar aqui o link. Batuça, estamos lá no meu chat, ok? Só parar de todo mundo. Todo mundo no chat do Marcos. Se quiser, que a gente entenda e leia alguma coisa. Eu não consigo, cara. Essa tela é muito pequena pra me deixar os dois chefes. Entendi. Porra, você tá causando um dano no nosso palco, meu chefe. Era pra estar duplicado, né? Por causa de fazer um posto na back wall. Pera, pera, pera. O nome desse cara é o E-Caption Chivris. E-Caption Chivris é um bicho mitológico grego que tem sem braços, cara. É meio difícil você tem sem braços. Meio incomplitável, não sei se você enfiou esses braços dele, porque ele só quer ficar muito cedo, eu vou falar isso de qualquer coisa. A menos que ele seja uma débito de cu já tem língua. É, que rola rápido assim. Rola um escondidinho. Rola um escondidinho. Ah, essa música é muito agradável também. Escape? Deixa eu comprar o Summons que eu não tenho agora. Não é fácil o combate realmente. É, eu nem lembro se eu sofri na... Eu acho que ele começou batando alguém cedo, se for um negócio desse. É, deve ter sido. Fang! Vamos pro Manolo, uma lacuna e droga. É, mas espera aí que nós temos que ir juntos, juntinhos de maus dadas. Uma zoeira. Mas espera aí que eu vou... Eu vou dar uma andada ainda, relaxa. Eu vou voltar, mas eu quero ganhar mais um nívelzinho. Justamente disso. Eu vou... Não pegar nível. Eu vou... Organizar meu time. Enviar armadura. Certo. Caraca! Ah, a gente tem que pegar também o Bahamut e o Leviathan. Não acho que é melhor fazer isso antes de droga, não? Eu quero fazer isso. Eu ia falar isso. Eu quero falar isso. É porque eu não lembrei porque eu não estou no 11m. Mas se eu estivesse lá, eu ia entrar. Lembra que eu falei ontem, inclusive, que ele estava querendo pegar? Ontem não, não. Ele estava com o slide hoje. Levantando não sei, mas o Bahamut eu já quero pegar. Cara, o Leviathan é mais fácil que o... Não, na verdade o Bahamut também é mais fácil. Irônico, né? É porque aqui eu acho que não tinha ainda hierarquia. Não, já tinha hierarquia de Bahamut. Tinha hierarquia aqui, porra. Até que ele é level 8 da Sama. Exato. E Bahamut ele aparece desde o 1. O Leviathan não está no final 1. Leviathan... 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 Que saiba não. Estou tentando lembrar que estou tentando buscar da memória. Não tinha hierarquia, não tinha hierarquia, não tinha hierarquia. Não tinha hierarquia. Eita. Não tinha esses quatro elementais. Só tinha Bahamut. É, que Bahamut é que dava o Klesak. É que não tinha Sama, né? Exato. É isso. Não é que o Sama, mas o personagem já existia. Sim. É... Ele... Ele tinha uma Dungeon. Você tem que fazer a Dungeon pra pegar alguma coisa. Que nem você fala. É. Ele colecionava os rabinhos. Ele dava os rabinhos pra ele e aumentava as suas classes. Ah, é verdade. Pô, eu devia pra lembrar. O cara faz muito tempo que eu não jogo Final. É, a gente podia fazer um dia. Mas eu estou com uma overdose de Final Fantasy, eu vou querer dar uma parada. Claro. Parada foda. E ainda tem o oito na geladeira. Uhum. O oito talvez não jogue por agora. Quando você for jogar você pode me avisar. Ah, não. Eu vou querer jogar o oito fora de live. Ah, ótimo. Não. Não é a minha primeira vez, cara. Eu quero fazer o oito só pra gravar, pra fazer aquilo que eu te falei. Saque. Gravei os vídeos pra começar a fazer isso. Ah, é verdade. Mas é melhor você fazer fora de live. É, eu vou fazer em off. É melhor você gravar com algum programa. Uhum. Ah, foda-se. Eu vou comprar tudo. TUTO! Fica a menina de ganho dinheiro. Apesar de que as do meio custam 50 mil. Eu acho que não vou ter grava pra isso. Você está abrindo a mão? É um bom final. Esteja doente. Olha lá. Eu estou só com 70 mil. Não estou reclamando? Mentira. Eu estou reclamando aqui. Tá doendo o meu coração. Cara... Não, deixa eu quieto. Eu não vou falar isso aqui. Black Hole deve pra quê? O que? O item Black Hole deve pra quê? Olha que eu não faço ideia. Já a terceira eu vou pegar. Até o boss me deu isso. Ah, as do meio não são caras. Não. Ah, eu vou ter que formar primeiro depois mesmo. Do meu coração. O que é o amor de Deus? é o amor de Deus? É o amor de Deus? Não é o amor de Deus. Agora eu não vou fazer isso. Olha que o amor de Deus. Muito bom. Fiquei cantando isso ontem o dia inteiro. Essa é a música dos Paulo Rígios, o que eu tive que ensaiar. Meu Arkham, eu tenho um nível 7. Ele é um ótimo Black Mage. Ele é um ótimo Black Mage? Sim. 9 e 9. Tanto que eu estou usando ele como Dragon agora pra upar. Entendido. A Rack é a de Dark Knight. Fica bonitinha? Fica igual os outros. Foi isso que eu não gosto de classes que usam capacete. Eu não. Ela fica polidepressiva, eu não gosto dela. Olha o Dark Knight. A de Dark Knight. É a ateristeza tomando conta do coração dela. Isso me lembrou um jogo que eu estava vendo na Steam hoje. Qual o nome do jogo? Esqueci o nome agora, mas é um jogo índio. Alzheimer. É esse aí. É esse aí. Era um jogo que você jogava... É tipo um joguinho de ação. Que a tela tem auto scroll. E a tela que vai comendo tem uma tarja preta que é as trevas. Se você tocar nas trevas você morre. Tem que ir andando e as trevas não te contam. Parece macia. É baratinho 5 pontos. Talvez eu pegue. Eu parei com isso de pegar joguinhos desconhecidos. O próximo joguinho que eu vou pegar vai ser alguma coisa que eu tenha realmente vontade de jogar. Eu vou perguntar o Metalder se o jogo é bom que ele tem. O Metalder tem tudo e não joga nada, cara. Não é parâmetro de porra nenhuma. É porque é a única pessoa que eu conheço que tem esse jogo. É melhor você ler algum review no Jet Bomb. É melhor você olhar Kotaku. Não a BR. É americana. Aham. Que é a equipe da BR comete umas gafes fodidas. Não que o site seja ruim. A equipe faz merda. De vez em quando. É, imagina. Eu sei que tive essa bronca com sites brasileiros. Paga. Repraise. Protect. Droga. Stona. Stona o caralho. Deixe a raise no segundo. Haste. Quer dizer. Haste. Estona agora. Coraja. E a zona. Perfeito. Eu acho. O mesmo. Zona. Tem que ter um ataque. Tem um ataque meio bem. Eu acho que ele tá batendo. O que tem? Tem um ataque meio bateu. O Bateman. Legal, eu não sabia que tinha ele envelhecido antes que desbloqueia. Então cara, eu vou... Eu não vou enrolar aqui. Eu vou já direto pra Dogance Manor, porque lá tem um lugar que não dá pra voltar. Então eu vou ficar farmando lá pra pegar... Os bichos. É. Ah sim, então eu já vou chegar daqui a pouco. Não, você não vai fazer os Vestias, Barmuth e Leviathan antes? Ah, você também. Ah, você não fez ainda não, né? Não, eu vou fazer em live. É legal demais pra fazer off. Ok. E isso aí da casa. Ah, não. Logo depois dos encontros aleatórios. Você falou pro pessoal vim pro meu chat? Porra nenhuma. Seu chat. Eu tô vendo. Tá aparecendo. Ah, que música deliciosa. Essa partilha tá triste. 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 Você consegue me escutar de boa daqui? Uhum. Eu tenho uma escolha pra tirar longe do computador. Ah, tem. Não, tá de boa. É, que ficar gritando não dá. Tô ligado. Tá de boa. Eu vou ter que abrir o guia pra conferir. Ah, tá de boa. Eu não quero perder. Eu não quero falhar nesse aqui agora. Agora. Uhum. Eu não te falei, né? Talvez eu comece a trabalhar na mesma área que o senhor. Ah, tem que falei. Só que eu falei? Uhum. De maneira diferente. Aqui em casa. Uhum. Essa eu tinha explicado. É que um camarada meu, ele trabalha pra Claro. E... Ele é gerente de vendas. Uhum. Então ele oferece produtos diretamente pra empresas. Sim, sim. E ele precisa de alguém pra agendar visita. Ah, bacana. Eu faço agendamento de visitas também. Mas eu acho que outras coisas. Aí é o que eu farei. Aí é o que eu farei. Pra quê? Nada fixo. Nada registrado. É só porque eu tô parado mesmo. Uhum. Bom. Enquanto eu tô parado. Porra. Vamos lá. Quebra um galho. Eu fico em casa. Não preciso ir pra escritório. Posso fazer meu horário. Lógico que eu não vou ficar ligando pra cliente. Tipo, 9 da noite. Porra. Né? Tem que ter bom incenso. Gustavo. Tem que saber trabalhar. E eu ainda tiro meu horário pra estudar. Eu tô estudando uma coisa. E no CSC também, né? Isso. E jogar alguma coisa ou outra. Esse camarada que chegou. Estou tentando cair. Eu tava com uma harp. Ontem mesmo foi o Daniel e mais 10 camarada mesmo. Isso. Esseiony é tão solidão. Se tivesseisst no really. Né? Poxa! Nooo! Que bom. Quantos bichos eu vou ter nem? Um. Dois. Dois. Quatre. Sim! Ok, 5 bichos diferentes do Alba Simona. Vamos voltar e mais, vamos lá. Epa! Tá, tá, é faltar o que passa por o sol. Ah, verdade, eu tô jogando aqui, eu acho que você vai pegar balas muito dinheiro. Muitos dinheiro. Acabou aqui, naquele jogo do mapa. Boa, ali, longe pra pôr. Como você falou, achei que era luaeta. É. Caraca, 6 mil de hit com o Dragon. Tá normal. Queria tudo a voadora. Não, não, não. Ó, tuve toda minha vida, mano. É só encontrar o King, mano e o Peppa. Que pra pôr. Que pra pôr. Que pra pôr. E aí, caveiro número 2 Cidade aqui escondida, que eu não vejo o que que tem Cidade escondida? Cidade escondida, ela fica cercada no lugar que você não pode entrar Sem a chifra É, é a das magias Cidade do Guixau, tem o V aqui Cidade do Guixau O V! Ah tá, se saquei Eu achei que você tava falando da cidade lá na... Eu cuide de o V! Mesmo, ao invés da ilha Não vem embora o V! Volte o V! Caramba, você não tinha passado em Guixau ainda? Não É a cidade que vem de chave Ah tá E tem... Cara, custa 100 Tocar na chave Eu vou comprar a chave quando eu tenho um ladrão permanente no meu Então Na época eu também tinha Cara, eu acho que a gente já abriu as últimas portas do jogo É, eu também acho Era em Neptutempli Quer dizer, na... Underwalker Na última 2 já não tem não Eu me lembro Eu não lembro também Cara, eu esqueço muito rápido Não é possível Eu joguei isso aqui Quando você tava na metade do After Years E olha que eu comi queijo eu sou eu É que eu realmente não tava me importando em Crestar atenção nesses detalhes Eu tô achando Eu acho chave de graça Eu vou comprar aqui 3 chaves de graça É Isso que eu ia falar Você só pega 3 E tá 900 de bola Ainda é 900? O cara é dentro de você? É Medical King E aí A gente vai embora Você viu que eu postei um negócio da... Uma enquete da Square? Eu fiz Fez? Tipo... Vai ter muito uma hype de que é essa enquete Se luta pra falar algo Uhum Tipo, a da Ubisoft Que eles lançaram a enquete Eu já tô escrevido isso no post Eu vi Aí o pessoal assinou a sua mancafe De ano aqui desses Dias não vocês não, né? Pô, que é o ano passado Bem o começo do ano Aí perguntando o que o pessoal gostaria de ver, né? Tipo... Quais jogos da franquia tinham jogado, etc O pessoal falou, né? Na parte do... O que você gostaria? Tipo, a gente gostaria de jogar como templário Não como assassino Aí lançaram o jogo Que você joga como templário Porra É a empresa respondendo Os consumidores Isso é interessante pra caralho Uhum Seria da hora se a Square lesse Não foi no Fantasy VII Foda-se foi no Fantasy VII Esses fãs Amém Seria da hora se a Square lesse Tipo, o que o pessoal coloca com sinceridade Uhum Sem ser bullshit Cobrando coisa Mas conhecendo a história da Square eu meio que duvido Ah, por... Não é essa Square Desenvolvedora japonesa no geral, né? É, verdade São muito fechados no sentido Desertados Muito retrógradas Com as empresas E seus costumes Uhum É um segura para os outros Na empresa Você vai ficar feliz aqui E... Olá a todos Eu acho que ser retrógrado tem limite Tem um momento que é bom Quando a... Quando a indústria estagna Em um estilo, por exemplo Atualmente eu acho que tudo está meio que Desarplicável FPS Ou tem um estilo FPS Assim como no passado Para os anos 90 Para os anos 2000 Tudo era RPG Japonês Era... Só que não... Eu acho que no ano... Nos anos 2000 A gente não tinha muita coisa assim Então a gente não reclamava por trás disso Isso Aí hoje em dia Todo jogo tem uma coisa meio Primeira pessoa Meio FPS Ou aí tipo Aqueles que mantêm um estilo próprio Já... Um pouco diferenciado É isso Dessa tendência Caralho É só crítico É só estágio Tomar no cu Mas como diz Tem limite né Quando você também não consegue se renovar Não adianta Tipo a Square Eu acho que a Square É a empresa japonesa Que está mais Saindo bem aqui No ocidente Ela tem algumas franquias de empresa Tem ainda tipo Final Fantasy Kingdom Hearts Ela tem o PUBG O PUBG O PUBG O PUBG Tem os X Engraçado que Mesmo falando de tendência A Square Agora tende a RPG japonês dela E o Takumi Doha Final Fantasy XV Eu não gasto esse dinheiro Nem fudendo Nem fudendo com o joguinho dele Nem se eu tivesse dinheiro Eu gasto Com o jogo dele Nem fudendo com o joguinho dele Eu gasto Com o jogo dele Se não matarem meu summoner Porque todo mundo resolveu atacar ele Não Não E o Gabriel Primeiro É a Com o jogo O Stomp Tem uma A Pedrinha Aparece o Titã O que mais parece É o Alistrond Uau, ok, né? Não, deu o cara errado. Obrigado pelo guard. Tinha uma legada pra farmar. Tá meio complicado sem o White Maze. Mas eu não tenho esse palavra pra ficar, né? Não, tirei ele. Eu acho que esse palavra é difícil. É que eu vou colocar o White Maze assim que o Luner pegar o LV99 com o Knight. Deixa eu ver o Geek. Esse Dragon já apareceu. Ciclop já apareceu. O Obre também apareceu. Aquele cara apareceu. O Black Maze se genere com o nome de Rumbaba. É, eu acho que eu peguei todos. E o Jagãozinho foi o primeiro. Esse aqui apareceu agora. Esse aqui apareceu duas vezes. Esse aqui apareceu uma. Cinco. O Black Maze. Ok. Posso seguir. Como assim não tá ouvindo nada? Ah, ele mutou alguma coisa do tipo. Ah, porque o Multitude vem mudo assim mesmo. Tem essa putaria aí. O que até faz sentido, né? Porque afinal de contas você abre um cara de janela. Não vai abrir um cara de janela. Porque não falta chamar. Feio. Tenso. Mas a lancê também me batia. Ficava olhando. X. Aí eu devo cruzar, tá? Ficava olhando. O que tá lá em cima? O cara que petifica nessa dança. Ficava olhando. A Arma de Arremesso. 70 de dano. Que delícia. O White Mask. O White Mask é o que você entende o uso. O White Mask. Tem um Black. Black Mask causa o Caio. O White Mask. E um. O que vai ser? É o que serve. Black Hole. Black Mask é o que eu. O White Mask eu não tenho. Ou deve ter no seu ditado. Eu só tenho um. Peguei agora. É no White. É um. Uh, aquela magia que tira o cara do combate. Que bosta. Bosta mesmo é a sala que eu acabei de entrar, né? Vazia. Você vai precisar do chefe? Não. Que pariu? Mosquinha de Dog's Manor. Sim, não dá. Alguém diz que é favorito. O chefe daqui a pouco. Vou tomar um sarrafo desse time. Não bate nem. Meu Dark Knight tá começando a tomar muito dano do outro. É, aqui é equivalente a quantidade de gameplay, né? Hum, acho que sim. Sem dúvida ele vai ser maior. Que divertido. Eu posso usar cura, mas eu tô sem MP. Não, eu posso usar Cury. E eu aqui gastando item à toa. Eu também uso cura direto. É com Light, na verdade. Eu só tenho Raid. Ah, é porque ele tem essa magia branca. Mas eu tenho bem. Pô, cara. Parece que eu tô na Back Row, meu time tá causando um bom. O que é que? Beat, mas... Só porque você falou a galera que eu ganhei um também. Ah... Eu acabei de ganhar 1 nivel. Dois, na verdade. Chocobos Raph? Ele é de Chocobo. Que belo nome. Olha a minha live. Chocobos Raph. A descrição do item. Cria um inferno. Caralho. Use. Eu acho que você deveria usar na Chaos. Na Cloudy of Darkness. Ah, achei uma. É o Riptus bom. Puta, é o que eu uso. É melhor do que Yoshi's. Agora eu tenho vontade de voltar com a Archer. BRB, vou deixar aqui rodando. Já vou rodando na esquerda. Beleza. Tanto que você fica cantando. Ou não. Dá BRB atrás. Pode bafear. Eu preciso. Que legal. Plicio. 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 Ah. Tanta. E aí, Tuei, como é que você está? Como é que vai a vida, a família, os filhos, não é? Pronto, vou venir. Bem-vindo de volta. Cara, a pergunta é a seguinte. Até onde que a gente vai? Até onde você quer dizer como? Em tempo de life? No jogo. Até onde dá. É, porque tipo assim, a gente vai pegar esses extras aí, o Barra Multileviatron. Depois a gente vai para a Wild Death Manor, que eu já estou adiantando. Sim. Depois de Wild Death Manor é o Cristal da Terra. Aí é uma dungeon pequena. Isso. Depois dessa dungeon pequena é Crystal Tower. Uhum. Que tem Eureka, ok, a gente vai perder um tempo ali. Isso. Mas depois de Eureka é o final do jogo. Exato. E tipo, a Crystal Tower é indecente de difícil, pelo que eu me lembro. Eita porra, eu esqueci que aqui já era parte, eu queria curar. A gente vai ter que perder um tempo farmando nessa loja. Sim. Ah, eu tomei. Esqueci de curar. Eu detesto Knight, mas obrigado pela guarda. Guarda é má. É a única coisa que presta nessa classe que eu nem tenho, né? Hummm. 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 Ah, rouba a miséria. Não falha não. Hummm. 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 É da Ark Knight tantos steps muito com o intuito. Eita. Relaxa ai, cara. Ufa, barra mutil. Chegou com uma piroca na mesa. O cara bateu duas vezes no Dark Knight, sabe que o Dark Knight agora tá com uma armadura decente. Eee... Cheguei no Doggy. Oi, Doggy. Pô! Meu ladrão também não roubou, que me está ajudando. Vamos dar um pit save aqui de precaução. Vamos pro lado. Chegou a hora. Chora Blood. Vamos lá, ladrão, rouba! Caralho! Eu vendo o Parramute tenha uma arma pra duradoura. Espera. Eu ainda acho que era onde. Epa! Que bobo! Filtando e fintando e fintando. Rapaz, eu acho que ficou baixo não vai falar. Não vai falar. A droga ficou tão bonita. Tão bonita. Não bate no ladrão. Mega Flare... NÃO! Eita, Lascation! Caralho! Caralho! Mas é difícil. Será que o Mega Flare é esperado? Mas ele... 1500 de dano! Que gostoso! Delícia! Eu que levei, tá? Ah, eu também levei. 500 agora. Ah, eu também levei. 500 agora. Que bagaça mais. Opa! Eu usei Frit. E ele me pegou 3000. Obrigado. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Caralho! Eu nem sabia que Frit. Eu usei Frit. Eu tenho 14 Frit. Fica aí, correto. Rato. Vamos lá. Eu tenho 3. 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 3 possibilidades de abundante Mega Flare. Healing Life. Obrigado, gente. Caralho! O revolt é útil. Ó, ó. O Ifrid cura 3k de HP É, porque isso não cura, é estranho O Lago Negro eu gostaria muito que isso fosse o primeiro agir O Lago Negro tem que fazer isso, jogar um Tannic Down e pegar o Lago